e aí tem posso ser que tem algumas e aí fui lá no material mas o menino faz o as vigas né as vigas da janela e porta só que daí eles falaram que tava muito ocupado que não dava para fazer o que uma maneira aqui do lado a gente tem um ferro 516 ali e eu fiz essa medida porque a e 10 cm né esses blocos daqui então tô fazendo duas que é grande duas de 1,70 as outras de 1,50 e 5 então aqui a gente vai fazer 6 depois planar o terreno passei até um pedacinho de madeira com areia saco de cimento que a gente usa da obra vou fazer o concreto escorar bem vou fazer o concreto e vamos ver amanhã que desforma coloca para secar só aí vou fazer um de 3 balde aqui aqui porque se não sei se possa ser que dê mas você não dá né só o tal faço mais vou colocar 3 de pedra e 3 de areia e um balde de cimento vai tá fazendo sua obra aí fez comprar é muito importante fazer essas liga porque só com aquela massa trinca demais tá então aqui a gente vai ligar a bitoneira e aí e aí e aí enquanto isso eu vou molhar lá e aí e aí eu vou cremosa hein Tive que botar uma pá a mais Porque ficou muito forte E mole na verdade Vamos colocar aqui a metade Em seguida aqui e coloca a terra no meio Depois que o concreto é que se chove em cima Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Que bacana ficou amanhã. A gente desforma e põe para secar. Deixei tapado. Amanhã é só chegar. Se caso chover, só destampar. E quando for meio dia, desformo. Aí vamos ver, mostrar o resultado para vocês. Então, como fazer viga, né? Para colocar em janela e porta. É hora de ir para casa. Olha o sol está lindo. E é isso. Segunda-feira abençoada. Ficando para trás, né? Excelente. Excelente. Galera, vamos ver como é que está aqui, ó. Nessa forma. Já deixei dois dias, olha lá. Deixei dois dias aqui, galera. E hoje eu vou desformar. E hoje eu vou desformar. E hoje eu vou desformar e pegando. Vamos ver que o botão está publicado. Vamos ver que está aqui. Vamos ver. Vamos ver. vou botar para secar não está seca ainda vou aproveitar e separar aqui para ela secar aqui a parte de baixo ficou as vigas bem bruta vamos soltar essa aqui também se você tirar a primeira a outra fica mais fácil aqui eu vou tirar e a gente vai ter que fazer mais bem ficou bem bruta ela tem que segurar o vão da janela se for grande se for grande o que acontece tem que ser resistente tem a largura do bloco posso ser que tem algumas que passou um pouco mais deixa assim para secar vou tirar as outras aqui deixei dois dias secando aqui como o tempo não está furoso não ajudou muito não hoje que abriu hoje que abriu o tempo aguentar para fazer mais dar umas batidinhas assim aqui ela vai solta aqui ela vai solta ela solta mais uma sainha lembrando galera tem ferro 516 aqui 2 barrinhas de ferro deixar aqui porque aqui vai bater o sol não é difícil de fazer coloquei a medida de 3 balde de areia 3 de pedra e 1 de cimento está dando para pegar tudo aí está lindo vou tirar aqui porque fazer mais fazer mais uma batidinha aqui finalizou é importante você molhar bem olha galera olha o seguinte a madeira for muito torta você dá uns cortes nela porque esse aqui deu um corte dois cortes ela ficou do jeito que eu queria vou botar tudo cuidado e vamos tirar aqui o último nossa ficou resistente gente do céu bom assim né botar e não ter aquela dor de cabeça e trincar né na janela e a última ó então para fazer para fazer essas seis usei uma duas três quatro cinco seis sete madeira para fazer seis seis vigas da janela essa daqui é de 1,70 azul tem 1,50 1,60 vamos aí galera olha como ficou show de bola né passei segunda-feira lá no material de construção o rapaz disse que não estava sem tempo de fazer aí eu falei tinha uma madeira ali falei vamos fazer e aí uma ideia também para vocês fazerem também espero que vocês gostem inscreve no canal deixa aquele joinha e aí sai e aí 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 Legenda Adriana Zanotto